eu tô de cara com essa estrutura gente olha isso é melhor que a estrutura de o palco do RBD na época sem dúvida eu sou fisher Oi, você se engana o seu... Aaaaaah! Eu não me lembro que você está falando Aaaaaah! 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 Isso, gente! Aaaaaah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL